Como é? Olá, tudo certo? Eu sou a Renata Eu sou o Américo E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, gente, vamos fazer uma tag, uma tag, enfim, como vocês quiserem chamar Do... Ninguém nunca fez isso É super novo no YouTube Super novo no YouTube Inovador É mentira, gente, é porque eu nunca brinquei disso Nunca tive um YouTuber junto comigo gravando um vídeo Então resolvi fazer a brincadeirinha do eu nunca Vem que emoção, já Nunca, aí, boa tudo aqui Hoje nós vamos descobrir segredos de Renata Moura Música de rede de suspense Ih, sujou Então, né, nós temos duas plaquinhas aqui Nunca E já Ele queria que colocasse eu já Porque ele tem uns puniquitos e tem que ser tudo... É E, gente, assim, tá tudo rolando aqui Mas vocês me perdoem se o áudio estiver chinando um pouquinho Mas aqui tá muuuito frio Mentira, aqui tá muito quente em Recife E a gente tá com o vitilador ligado Mas, enfim, né A brincadeirinha do eu nunca E, tipo, eu faço uma pergunta Não é nem uma pergunta, né Eu digo alguma coisa que a gente fez ou não fez Enfim E aí, você diz uma Eu digo uma e você diz uma Beleza? Se eu acertar Se eu acertar... Se eu... Peraí Tô perdido Se eu sei como é que faz... Burro Burro Errou 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 Errou, mano Errou, mano Errou, bicho Errou Baixar aqui Ninguém pode ver Paravento de me atrapalhar Eu nunca tirei comida do lixo e comi Pior que eu tenho que lembrar dessa Complicado Porque na vida de um gordo, gente Essa pergunta é bem... Né? Pronto? Errou Eu acho que já deu de jogado alguma coisa fora sem querer E foi lá e resgatei Tipo, ó Tá bom ainda Não Eu lembro que eu tinha um namorado Santo retardado Que eu tava com um pacote de biscoito passatempo E aí ele ficou Me dá um biscoito Aí o jeito era muito novo Eu disse que não ia dar Aí ele pegou o meu biscoito Colocou na parede Pegou o pacote, gente Biscoito, pacotinho lá Biscoito assim Ele pegou o pacote Segurou Colocou na parede E bateu Pra esmagar o biscoito Porque já que eu não dei pra ele comer Então eu também não comeria Aí ele pegou o pote E jogou Na lixeira Do colégio Eu fui lá na lixeira Peguei o pote Depois abri E comi assim Derramando na boca Os parados Para o biscoito passatempo Então tá, né? Boazinha ela, né? Gente, gente Gente, gente boa Cara, biscoito passatempo Até hoje é muito caro A nota morendelicada Exatamente Não é à toa Que o nome do canal é esse, né? Vamos lá E é que fazer juiz ao nome Vai, sua vez Ai, meu Deus Como é? Eu não Gente, eu sou muito Eu sou muito jegue Eu mexo o ombro Não consigo Eu nunca peidei no encontro Eu não sei Gente É, eu coloquei nunca Mas realmente Pra você se lembrar De algum peito Que você soltou na sua vida De repente Foi assim Que eu quero dizer assim Sabe? Você tá lá Abraçada com a pessoa Assim, aí Na morruzinha Daqui a pouco Dá um pop O que foi? Que peido horrível Não, porque eu saí Não nunca também Não Pô, você lembrar Eu não lembro De dois meus encontros Por favor Me lembrar Se eu soltei Algum peito De dois meus encontros Não sei Eu nunca caí Enquanto estava andando Com o celular na mão Olhando pro celular Nunca Já tropecei Cai não Já tropecei Quanto fui atropelado Momento tenso Porque ele não larga o celular Um segundo É por isso que eu escolhi Não, amo meu celular Mas não Nunca caí Nunca caí Tô sempre, ó Eu já levei outras quedas ridículas E eu vim falando Com uma amiga de costas Tchau Vou cair de perna pra cima Eu lembro uma vez Que era criança Deixa eu lhe contar Essa história Tava assim passando Eu era desse tamanico Assim, tinha uns 10 anos E tinha uma lixeira Que ela não tinha A parte de baixo Era só pedra Assim, uma menina Eu já visualizei Assim, direto Assim, mandando bem rápido Pronto Bati o testão Lá na lixeira Ficou um calombo Enorminho Quando eu chorei Cara, eu já caí Várias vezes Mas não Porque eu tava olhando o celular Já tropecei do nada Não, uma vez foi lindo Eu tava vindo de um supermercado Aqui com a minha mãe E eu fui atravessar a rua E tinha um, sei lá Uma subida Alguma coisa assim No meio mesmo da pista Tal Tipo um asfalto quebrado Sei lá E eu tropecei E caí de joelhos E os carros estavam vindo E minha mãe passou direto Daqui a pouco Minha mãe parou Olha pra trás E faz Eita, que é isso? Não, eu parei Pra descansar Eu tô tomando um sol No meio do asfalto É Olha que lindo sol Tentei aqui pra admirar Mas eu tô tomando bronze Mas eu tô olhando o celular Acho que não mesmo Entendi Tá Próximo Próximo Tá Eu nunca Eu nunca fui na casa De um amigo Experimentei uma comida Que ele fez Achei ruim E disse que tava bom Gente, isso é uma afronta Porque ele está em Recife Na minha casa Com certeza ele vai fazer Isso aqui Eu tô na cara dele Não, não Não, não foi na casa dela Não foi Não foi Pior que não Foi em outro lugar Pior que não Olha Pior que não Porque eu tô aqui Vai fazer Eu vim aqui dia Dia 31, né? É, chegou dia 31 Vou sair daqui amanhã Que é 9 Porque ele vai dia 10 Mas vai da madrugada É Mas não foi isso, não Foi na casa De um outro amigo meu Que eu não posso revelar Que eu não quero perder Não quero perder a visagem Amigo dele se inscreva No meu canal, por favor Diz que tava ótimo Era o que? Tu lembra? Não lembro não Eu sei que eu fiz assim Gostoso Muito bom Caramba Comigo aconteceu Não lembro o que foi Que eu estava comendo Porque já aconteceu Em vários lugares É Já aconteceu mais de uma vez Mas eu lembro de uma vez Em específico Eu não lembro Esse comido Já lembro Ter comido Lasanha salgada Na casa de amiga minha Tipo, tá bom E eu já tava querendo Me afogar ali com água Porque tava muito salgado Já comi carne dura Carne pisada Tipo, mal cozida No caso, né? Tava dura Ela aí Pra mastigar Pode ser a chiclete Ó, eu sou desse Eu faço comida em casa Às vezes eu acerto Eu acerto lindamente Quando eu erro, gente Eu erro de uma maneira Escrota Quando acerta é demais Quando erra é demais Também Eu nunca Invejei canal Só porque era maior Que o meu Felipe Neto Eu te odeio É assim Depende Tem pessoas Que você fala Pô, ela merece inscrito É Quando a pessoa não merece Aí você fica no ódio Aí dá raiva Só que tem pessoas Que realmente Fazem um conteúdo Com péssima imagem Péssima qualidade Péssimo conteúdo E tipo Quando a gente vai ver A galera tem Cem mil inscritos Não é um milhão Mas é cem mil Então aí Bate aquela invejinha Do tipo Pô, bicho A pessoa tá com Essa quantidade De inscritos Vou rir Tá com essa quantidade De inscritos Enquanto eu tenho Só isso Ninguém merece É, mas eu continuo Adiando o Felipe Neto Mentira, Felipe Te amo Me nota Eu gosto Eu nunca fiquei Com uma pessoa Por pena Ai Um, dois, três E Os dois Chá Agora assim No meu caso Ai, deu a caneta Aqui furando Meu bumbum Vê que legal Assim Eu tive um namorado Que era o namorado Dos sonhos Da minha mãe Não meu Que o cara trabalhou Mas é O cara trabalhava cedo Era todo arrumadinho Aquele tempo O pessoal Todo engomadinho Não sei o que E tal Aí eu pedi namoro Eu aceitei Mas gente Três meses depois Não dava Não rolava Mas não tava Aí tipo Eu queria terminar Eu vou te conquistar De novo Eu vou te conquistar de novo Quando ele falou isso Eu olhei pra cara dele E fingi Quem disse Que tu já me conquistasse Uma vez na vida Esse de novo De novo De novo Dele Acabou Aí ele baixou a cabeça Eu não me emprestaria esse papel Ele abaixou a cabeça e foi embora Se você não tá afim Não fica Não fica Que depois Tudo que acontece com a pessoa Tu fica remoendo Todo mundo Que Eu desvito Fico isso Não é legal Porque não rola bem Sabe Não cola beijo E a sensação ruim Que a gente fica E a gente não gosta do beijo Aí a pessoa é boa É ótima Mas não bateu o clima É só isso Nunca fique com ninguém Por pena Eu nunca levei um refri De uma festa pra casa Já 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 levei refri Já levei bolo Já levei a mesa Já levei a dona da festa Também Venha cá Vem preparar os bolos Pra mim Lá em casa Ai Eu já levei Já levei tudo também Só não levei o dono Já roubou as tapoé E era um Ai Já roubei sem querer tapoé Porque eu não lembrava Que tava comigo Eu nunca confundi Uma pessoa com outra Cheguei Ai Que tu Pá Que rindo E Não era a pessoa Que eu tava pensando Vamos lá Um Dois Três E Já 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 Desde a minha infância Eu passei várias Mais de uma vez Eu passei Vem com isso Aí tu A primeira vez Eu lembro que eu era criança Confundi uma menina com outra Tava assim no pátio Ela tava sentada Só que tem gente Que é muito mal educada Nessas situações Tem gente que tipo Américo Não sou eu Não Eu acho que você tá confundi Mas eu tenho problema Prazer Júlia Aí de você Cara de pau Criança É super sincera Eu cheguei na menina Eu jurava que era ela Eu Fulana Querida Oi Como é que você tá Caramba Tem que eu te vejo aqui No recreio Tem que eu te vejo É a mina Quem é você Aí eu É Você não é A Júlia Aí ela Aí menino Eu acho que Eu acho que você Que é tu Não Eu fiquei muito triste Cara Eu fiquei muito decepcionado Muito Muito Já aconteceu comigo E foi daquela melhor forma possível A pessoa do outro lado da rua E aí eu não lembro O nome da pessoa Qual era Foi o menino É já fiz isso também Já acenei Não era pessoal E aí tipo Oi tudo bom E aí de repente Agora aquela coisa Oi tudo bom E tipo O cara Virou a cara Aí ele olhou pra trás Eu me fingi Que ela falou No homem atrás dele Oi Peraí que eu morra E aí passei por ele Bem rápido Ele ficou sem entender nada Já aconteceu também Contigo Tipo assim A pessoa tá comentando Outra pessoa Eu sei Sabe Eu várias vezes A pessoa vem na minha direção Oi tudo bom Aí eu Oi Tu Aí tu Meu Deus Você não sabe nem quem é Tu fica sem graça E tu Mas você vai lá e Aí a pessoa passa pra você Tá falando com alguém lá atrás Eu nunca comi algo escondido Pra não dividir com alguém Um, dois, três e já Pirangueiro Já Final things Cara Eu já fiz também Muitas vezes Eu acho que eu fiz inúmeras vezes Eu vou explicar porque eu fiz várias vezes Se algum aluno meu assistir Esse vídeo vai saber Primeiro Do meu irmão Que meu irmão é guloso Come tudo que vem pela frente Segundo Dos meus alunos Porque eu tenho um monte de alunos Um monte de alunos Aí eu duvido que tu nunca fez isso na escola Com aluno não Eles me dão uns Tem um monte de criança ao redor Fica todo mundo assim Sério? Aqui não Meus alunos me dão Eu sou professora também Não dá E eles me dão Tem aluno que me dá Você não precisa nem pedir Eles trazem pra mim Tem aluno que Somente dependendo da idade Criança é assim É normal Você tá comendo É que Quando eu não tô com muita fome Até eu dou ofereço pra todo mundo Quando não Você tá morrendo de fome Naquele horário de trabalho Que tu tá matando cachorro aguento Comendo uns pedaços dos teus dedos Aí a pessoa Vai lá e pede O teu lanche Bendito Que tu tá ali Doido pra saborear Com aquele estômago roncando Não dá, né gente? Não É aquela coisa Às vezes você tem uma coisa pequena Tem dez pessoas pra você oferecer Você vai fazer como? Sim E sempre tem um que vai ver Que você tem um chiclete Pra dez pessoas E vai dizer Eu quero É Não, sem noção Tá ligado? Bota uma coisa na boca de uma vez E não oferece a ninguém É o bendito que pede gole de acuti Ai não, é um saco Um saco Gente, eu não consigo ser assim Só a maioria das vezes A pessoa chega perto de mim Que é algo Não, obrigada Tá bom demais Não, obrigada Mas é sério Já aconteceu, por exemplo De alguém vir aqui em casa Dizer que tava vindo aqui E eu tirar o bolo de cima da mesa A última farinha E deixar na cozinha Pra pessoa não ver Eu tenho que oferecer Tá certo Já aconteceu Ó, o que minha mãe fez Deus está vendo Deus está vendo Ele vai descobrir o meu segredo agora Pega aquilo ali Lá atrás Escondidinho Isso aqui Minha mãe chegou Da casa da minha avó E fez Toma pipoca Pra tu dividir com a América Eu disse Eu não E toquei lá atrás Da minha roupa Mas não tenho que Dividir a pipoca Que filha da mãe A sorte que eu não ligo Pra pipoca Aí minha fez Essa aqui Menina Diferente Não tem uma pipoca Não tem uma pipoca Ai, deixa Ah, não É aquelas docinhas Nem ligam Não, é salgada É salgada Aí mãe e a mãe Chegou perto de mim E fez Divide com a minha Eu fiz Tratamento às visitas Fizendo já de casa Olha gente Vivendo Aprendendo Olha só Mas eu não comi Eu toquei ali Embaixo do biquíni Pra ver Chocado Isso foi ao vivo E a cor Já não estava combinado Nossa Malévola Toda Linda de casa Também Beijão No ombro Eu nunca Nunca me perdi Numa cidade Do meu próprio estado Numa cidade que eu já conheço Já Já Gente Ele não tem GPS humano Ele não tem o GPS na cabeça dele Meu Deus Não Gente Eu me perdi Uma cidade que eu conheço muito bem Que é Santos Eu moro em Guarujá E me perdi em Santos Uma vez eu me perdi de uma forma Vou contar essa aqui Essa eu não contei Olha só Era a primeira vez que eu estava Eu estava andando de ônibus Na cidade de Santos Eu tinha 18 anos E eu tinha acabado de conseguir emprego lá E eu estudava lá em Santos E eu estudei e trabalhei bastante em Santos E tal E um dia O que aconteceu? Olha só o vexame Eu peguei um ônibus lá Peguei um ônibus errado Pra voltar pra casa Já era tarde da noite Tinha trabalhado O caramba Estudado o dia inteiro Eu estava cansadíssimo Aí eu peguei um ônibus errado Não sei como eu fiz essa proeza Eu fui parar um lugar de Santos Que eu nunca tinha visto na minha vida Eu sei que era perto de um banco Itaú Na época eu tinha a conta lá no Itaú Era a única conta que eu tinha E o que aconteceu? Eu não lembro direito A minha conta tinha acabado de começar Não sei E aí eu estava sem dinheiro nenhum E eu não conseguia E aí? Pra voltar Exato Não conseguia voltar E eu não conseguia tirar dinheiro da minha conta do banco Porque tinha alguma medida lá Que não me permitia tirar dinheiro Aí tinha um cara Eu tinha um taxi Eu estava no meu pai de taxi Menina Tinha um cara Não tinha como Eu estava sozinho Tinha um cara na frente do banco Eu pedi esmola pro cara Juro pro Deus Pedi esmola E eu falei Moço Eu contei a história pra ele Perdi Américo Ô mendigo Tô sem dinheiro nenhum Meu cartão não tá funcionando Pelo amor de Deus Me ajuda Aí ele pegou Me deu Dois reais Eu não lembro Quanto era na época Passagem Aí me deu lá o dinheiro Eu peguei E fui E ainda tinha a parte da barca Graças a Deus Que é a balsa que atravessa o oceano lá Aí Graças a Deus Eu tinha ainda umas moedinhas Pra atravessar Ele manda no buraco Se chegar lá Você atravessa até uma ilha Tem que atravessar até uma ilha Aí Quando você atravessa Gente Eu fui um dia que eu perdi minha dignidade Tão grandemente E eu acredito Porque ele tinha perdido a dignidade Porque pra ele gravar um vídeo na rua Ele faz Olá gente Tudo bom Eu sou um anel Fala alto Eu pareço sem vergonha Mas eu sou tímido Aí a pessoa vai E cria coragem pra pedir dinheiro Não Esse dia Eu quero esquecer Sério Para de fazer isso Que eu não sei fazer Eu sei fazer pra frente Tá gargada Gente é isso O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Aproveita E se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Tá bom Ativa as notificações Deixa o seu joinha Aqui no vídeo Eu vou deixar aqui na descrição Também O link do canal do Américo O vlog do Américo Aí vocês se inscrevem lá Certo E é isso Como é que é essa dancinha aí Aí é isso Não Morguei Um beijo E até o próximo vídeo Eu quero falar contigo Ao final Como é Um beijo Eu faço isso Um beijo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau Tchau Tchau